A CIDADE NO BRASIL 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 Então, as policiais perguntam sobre isso, eles estão preocupados. Eu acho que um mundo que viveu no país de Haiti, e principalmente na porta da presse, para ganhar mais de vontade. Nós temos como a presse, que acessamos para fazer um risco para fazer isso. Porque quando a gente tem a gente que viveu no país de Haiti, nós somos um país triste para nós. Nós somos um país muito triste. E isso é uma coisa que fazemos com a coragem, para que a gente possa mudar, para que a gente possa mudar, para que a gente possa pagar. Para que a gente possa viver com tranquilidade. Então, o ano de 2021? Pardon? O ano de 2021, o ano de 2021? Não, o ano de 2021, o ano de 2021? Não, o ano de 2021, nós não vamos fazer um debate sobre a política. Nós dizemos que nós somos uma estrutura, que a gente tenta colocar a coletividade em moral. Nós dizemos que nós vamos dizer que nós vamos dizer que agora, que a gente vai fazer a minha posição do ano de hoje, nós vamos fazer um lancement para que nós vamos fazer isso. Mas isso que nós vamos fazer, que nós vamos fazer o trabalho, que nós vamos fazer como a gente pode mudar. E que nós vamos fazer o governo, que nós vamos fazer o governo que nós vamos fazer para que nós se tornou a gente para entrar na área da área comunal, que nós vamos fazer a structures para ir para que nós vamos fazer, para que nós vamos fazer a força a duyar da área comunal, que nós vamos fazer a lei. que ele quer ganhar lá no pari, o partido político, o movimento político, o matriz, o ele é de, mas depois um ano ayer, é que é isso que o país de Haiti tem que jogar em uma situação? É bem, essa é a faixa, aqui, eu vou fazer um país, porque, em princípio, soustácia que todos os países estão aqui. Precisa que dois, três anos, quem diz que o país são nacionalistas, ela está mais dentro de uma porção, para fazer uma estrutura. Se você prende o caso de todos os partidos, nós vemos que o Junho e Jodhia, mesmo que a gente tem 10 anos, a gente tem um lugar a gente, não? E nós mesmo que a gente tem uma boa, nós temos muitas partidos políticos, nós temos que fazer o Junho e Jodhia, qualquer que seja o outro lado da área, nós temos que ir à escola como isso, se nós chegarmos ao capítulo de universidade como isso, nós temos que ir a qualquer coisa, nós temos que fazer o Junho e Jodhia, nós temos que fazer isso. E isso é só uma coisa que nós temos que irmos dar mais que todos estão aqui fazendo todos os partidos, e a parte tudo de tudo que fomos, nós vemos que estamos falando sobre esse momento de somewhat estruturar para irmos, mesmo que a gente tem uma estrutura de volume de base, mas nós temos que, em uma estrutura de comunicação, temos que ter uma estrutura de estrutura para fazer o Appu. Então, nós temos que fazer isso para ficar sobre esse momento. Ok? Como crêna o time de estudar? Porque Anahel é uma política de proximidade. Não tem a habitação, não tem a anahel, não tem a comunidade, não tem a anahel, não tem a vilão, não tem a anahel. E Anahel é uma internacional. Nós temos KZ, Asset, magistrados que estão em um país e participando em magistrados. Nós temos KZ, Asset, magistrados que estão em um país e participando em magistrados. Nós temos KZ, Asset, magistrados que estão em um país e participando em comunidade. Nós temos KZ, Asset, magistrados que estão em um país e participando em um país e participando em comunidade. Nós temos KZ, Asset, magistrados que estão em comunidade. Nós temos KZ, Asset, magistrados que estão em comunidade. Nós temos KZ, Asset, magistrados que estão em comunidade. Nós temos KZ, Asset, magistrados que estão em comunidade. Nós temos KZ, Asset, magistrados que estão em comunidade. Legenda Adriana Zanotto